Música Primeiro, parabéns, né? Porque a gente chega, já dá uma folhada na revista e se impressiona com tanta informação bacana, né? Não só aqui no Brasil, em Pernambuco, mas com matérias que vocês trazem do exterior também. Exato. Tem um parceiro nosso que ele mora, ele é de Santa Catarina, mas ele mora na, acho que é, no país da Europa, não lembro qual é. Ele tá sempre mudando. Ele tá sempre trazendo matérias pra gente, né? Essa edição agora ele foi pra UMAN. E aí fez essa matéria e rendeu oito páginas, que é aquela coisa, é um conteúdo exclusivo, né? Que é a proposta da gente. E a pessoa foi lá e ela, é legal que a pessoa foi pra lá, experimentou a cidade, né? Um olhar diferente, né? Que é bacana pegar uma pessoa também que não tá, não, às vezes nem acostumado a trabalhar como jornalista e traz um outro olhar. Música A revista é uma extensão do site, né? A revista funciona e sai quatro edições por ano, mas durante o ano inteiro você pode estar ali consumindo informação no site. Exato. No caso da revista digital, ela é semanal, toda sexta-feira tem uma capinha e matérias de segunda a sexta. Que aí vão variar os assuntos dentro daquele perfil e, às vezes, assim, na matéria da internet, a internet é uma coisa muito rápida. Então tem assuntos que tem que ser pra hoje. Você não pode esperar uma revista impressa pra daqui a três meses você publicar que já ficou velha, né? Hoje em dia tem essas diferenças das mídias. Eu acho que a revista não acaba, o site não toma espaço do impresso. Eu acho que vão aprender a conviver, né? Impressam, né? Exato, exato. E se complementam, né? Uma extensão do outro. Às vezes a gente coloca um QR Code numa matéria pra pessoa ver o vídeo no site. Porque também tem aquela coisa, o vídeo é outra coisa que atrai, né? Então eu acho que as mídias vão se complementando. É como rádio, é como jornal. Acho que todo mundo vai se encaixando, né? E aí é esse o papel da gente. Música A revista é rica de informação pro público masculino e realmente, aqui no Nordeste nós precisamos de uma revista com conteúdo pro público masculino. E a Mente manda muito bem. Música E olha só que prestígio. A revista Mente foi convidada pra cobrir com exclusividade, né? Várias matérias bacanas lá no México. E fui fazer gastronomia. A culinária de lá é boa. Muito, muito. Já abre aqui a matéria e já dá de cara com essa foto linda, né? Isso é um ceviche, né? Fui feito isso praticamente pé na areia, né? É servido numa frigideira, é incrível. Foi o melhor ceviche da minha vida. Um trabalho muito difícil seu, né? É, bem difícil. Era hotéis, assim, de cinco, seis estrelas, né? Front Beach, assim, beira-mar mesmo. E sempre bem servido de comida. Outra matéria super interessante é com o Eduardo Neves, que é um atleta amador. Você se diz atleta amador, mas de amador você não tem nada. É amador pelo fato de você estar praticando algo por diversão. É um prestígio pra você ver toda a sua vida, todo o seu trabalho, as suas atividades sendo registradas aqui pela revista Mente. Pra mim foi uma satisfação muito grande. Eu venho acompanhando a revista já há algum tempo e tive o prazer de conhecer o André através de uma amiga em comum. E foi quando ela falou da minha história pra eles e eles se interessaram. Aí eu forneci todo o material, foi bem legal. E a matéria ficou fantástica. É sempre um prazer estar aqui acompanhando a Cris e o André. E nós, sempre que possível, temos presença na revista e estamos acompanhando sempre a revista. Que, aliás, é de qualidade a nível internacional. Parabéns! A revista tá linda, né? 12ª edição. É um filho que nasce, né? Mais um filho, né? E, assim, ela realmente tá emblemática. Eu acho que a gente tá num momento bem positivo da revista. As capas são muito bacanas. A gente tá com o Alexandre Nero numa entrevista bem polêmica, que é o estilo dele, né? O estilo Alá Nero botando fogo em tudo. Estamos com o Cris Viana e matérias maravilhosas, né? A gente tá recheando aí o conteúdo. Bem bacana. Consegui. Alexandre Nero, nesse auge que ele tá, É realmente um luxo, né? É, mas ele já foi nossa capa. Então ele gosta da revista. Mas qual é o diferencial aí? Porque vocês conseguem abordar um público que é tão difícil, né? Que é o público masculino. Pra você que é mulher, como é que você consegue chegar nesse universo? Porque a mulher é curiosa. Então a mulher gosta de tudo. A mulher gosta de ir lá e fuçar. Então é mais fácil. A mulher traduz. Por ela mesma, ela tem essa curiosidade. E é uma revista com foco masculino. Mas a gente não esquece de pincelar também o feminino. Vamos lançar em breve. A próxima revista vai ser bilíngue. Que bacana! Isso é uma novidade. Novidade pra gente. Então a próxima do carnaval já vai ser bilíngue. Pra sair distribuída não só aqui, mas também fora. A gente tá com o projeto de Miami que já está saindo. Por isso esse projeto já saiu bilíngue. E mostrando o carnaval de Pernambuco. Não só de Recife e de Olinda. Então a gente vai falar dos papangus. A gente vai falar das caretas. Não sei, tem um bando de coisa pra gente abordar. Maracatu, tudo vai estar na próxima. Suplemento do carnaval da Amente. Bilíngue. Bilíngue. Olha, bacana da revista Mendes. Que realmente fala sobre todos os assuntos. Olha, o Renato Filho, que é um ótimo fotógrafo. Traz a matéria que é o poder do erotismo. Uou! Bom demais, né? Verdade, verdade. Então, esse projeto que eu tenho. É um projeto que eu faço todo ano. Que é o calendário Renato Filho. E esse ano a gente tá usando o calendário como a primeira ação. De uma exposição que eu vou realizar agora em julho. Na galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu. E que tem o mesmo tema, que é o erotismo. A gente vai estar falando sobre os fetiches. Sobre a sexualidade humana, de uma forma geral. Tem um suplemento aqui especial. Só sobre o Noronha. Que você produz com muito carinho, né? É isso. Esse foi o último que a gente tá leitando em dezembro e janeiro. E esse ano a gente tá previsto pra edição, assim, de ouro. A gente vai ficar com uma edição mais recheada. Com mais informações sobre a ilha. Vai ser bem legal. A gente tem algo mais pra gente poder divulgar. Com seriedade. E mostrar o nosso destino maravilhoso. Pra todos esses brasileiros e pro mundo todo. Rafaela Carvalho veio pra estudiar a 12ª edição da revista Mente. Mas já com uma certa ansiedade. Que já sei que você é a próxima capa, né? Isso. Com certeza, né? Em breve eu vou estar por aqui no novo lançamento com a edição de Carnaval. E aí eu vou estar na capa. E aí vamos todos na expectativa. E aí eu também tô morrendo de ansiedade. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri